A mão pra cima, de um lado, pro outro Oh, meu Deus do céu! Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a passa vai aqui Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele O momento deve estar feliz achando o que ganhou Não perdi nada, acabei de me lembrar As coisas em rumo e você é legal de ser Será? Sabia de tudo se virar culpa não em mim Sofrendo que não vale nada, tô te entregando Mas as notas agora e ele me segue chorando Essa competição de amor só se deu pra me machucar Tá nas suas mãos, você agora vai voltar Estou te expulsando meu coração E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Estou te expulsando meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Daqui um tempo você vai se acostumar E aí, 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 e aí Isso não é uma disputa